Outra situação lamentável foi uma tentativa de homicídio que aconteceu no povoado Alto da Cana. O povoado Alto da Cana estava em festa e aí eu quero mostrar a foto do rapaz aqui. Esse rapaz foi para o povoado lá se divertir e arrumou uma grande confusão lá no povoado. Por pouco não matou pessoas. Essa aí é a vítima. Essa aí é a vítima da tentativa de homicídio que aconteceu lá no povoado Alto da Cana. Esse rapaz aí que está na tela, identificado como Paulo, um cara até bonito, bonitão, os olhos claros, foi lá para o povoado, encheu a cara de cachaça, segundo a polícia, e lá começou a procurar confusão com as pessoas que estavam na festa. Esse rapaz aí tentou agredir o filho do vereador Viana, tentou matar o filho do vereador Viana. Aí o que acontece? O filho do rapaz que seria esfaqueado, que é esse que está aí, o Jonathan, muito conhecido do povoado, um cara tranquilo, entrou na confusão para salvar o pai e foi esfaqueado. Rapaz, assim, banal, a gente conversando com as pessoas lá do evento, disse que não houve confusão, não houve nada. Simplesmente o cara levantou, doidão, e partiu para tentar furar o outro rapaz, que não tinha nada a ver. Uma confusão. Todo mundo ali curtindo, se divertindo, isso por volta de 11h30 para o meio-dia. Aí foi tentar furar o rapaz lá, todo mundo que estava lá se impressionado com a situação, o cara virou juízo, bêbado, estava armado com a faca, esse rapaz que está na tela não tem nada a ver, nada, não tinha nada. Só entrou na frente lá para defender o pai, nunca imaginava que o rapaz lá teria essa coragem de esfaqueá-lo, e deu uma facada na altura da barriga desse menino. sofreu uma cirurgia do peito até o umbigo. Está lá no macro-regional. Graças a Deus a informação que a gente tem, que o rapaz está reagindo aos atendimentos dos médicos, né? E está fora do perigo de morte, mas inspira cuidados à cirurgia ainda, mas está conversando, está tranquilo, está vendo como é as coisas? O que o cara vai fazer lá no interior? Está todo mundo lá, é uma confraternização que acontece todo ano. E aí foi lá, por pouco não tirou. O que os moradores fizeram lá? Os moradores agarraram ele, amarraram e ligaram para a polícia. Uma comunidade pacata, uma comunidade de gente boa, que se fosse em qualquer outro lugar, os caras tinham matado esse rapaz aí. Tinha. Lá em Tibiras os caras tinham matado ele, tranquilo. Porque lá em Tibiras os caras resolvem na base da faca. Lá eles não esperam polícia não, polícia lá só vai para ver o corpo. Eu não estou mentindo, eu sou lá de Tibira, não estou dizendo que a minha cidade é violenta. Mas lá, meu irmão, as pessoas não têm paciência de agarrar ninguém assim para segurar e esperar chamar a polícia, não. Os caras logo toram na bala e na faca. Eu não estou excitando para que você faça isso. Mas, infelizmente, graças a Deus, esse rapaz aí, o Paulo, teve sorte de ter sido amarrado pelos moradores e os moradores terem chamado a polícia depois que ele tentou matar um cidadão e esfaqueou outro. E o outro, inclusive, está no macro regional. Um fato lamentável, um fato triste que aconteceu. Não era para acontecer isso aí, pelo amor de Deus. Muito bem.